Vamos dar sequência com as nossas aulas, vamos começar a fazer uma coisa mais produtiva, que é um sistema de cadastro. Nós vamos utilizar nele banco de dados, muito PHP, trabalhar com CSS para deixar o layout mais bonito, trabalhar com JavaScript. Então, nós vamos aplicar muito o que nós aprendemos nesse sistema de cadastro aqui. Não é a hora que está desajustada, mas a gente ajusta aquilo ali, que eu deixei desajustado aqui no Dreamweaver. Nós vamos aprender a montar esse sistema de cadastro, e ele é bem complexo. Depois eu vou até enviar os arquivos para vocês, os de imagens nós vamos precisar, isso eu vou mandar. Mas eu vou mandar junto também os arquivos em CSS, em PHP, para vocês poderem dar uma aprofundada e dar uma olhada. Algumas coisas eu vou até deixar de exercício, que aqui dentro desse sistema, esse aqui seria o de login. Depois que ele loga, ele cairia nessa página índex aqui, onde eu tenho a opção de cadastrar mais um usuário no banco de dados, fazer um cadastro aqui, né, administrativo financeiro, que vai ter outros campos lá. Um outro cadastro de cliente, ir para a página principal ou deslogar do que eu estou. Então, é um cadastro aí, um sistema mais avançado, onde nós vamos usar não recursos avançados de PHP, mas vai dar um pouquinho de trabalho aí, é basicamente o que nós já vimos mesmo. De novidade vai entrar alguns elementos aí, por exemplo, como esse aqui que nós não usamos, né, que é a div.ap aí, alguns recursos onde eu coloquei a data em JavaScript dentro dele. Alguns recursos para fazer aqui, ó, uma ligação de um arquivo com outro, né, que é o include. Então, nós vamos aprender aí a aplicar novos recursos aí no PHP. Vamos fazer o Seguir no Dreamweaver, aliás. Vamos começar por esse sistema aqui, essa aula de cadastro. O que eu vou fazer? Eu vou criar um novo site aqui, para eu poder configurar melhor, né, os meus arquivos. Eu vou mandar para vocês, já é só baixar no endereço, eu vou deixar aí embaixo, se eu não tiver atualizado lá ainda, eu mando por e-mail. Os arquivos aí, né, desse sistema de cadastro. Vou fazer o seguinte aqui, o nome do site, vai ser Sistema de Logging. E vou apontar para uma pasta que eu já fiz, para variar aqui, ó, na área de trabalho, ela chama a mesma coisa, Sistema de Logging. Aí tem lá dentro a de imagem, eu vou salvar. Como eu quero trabalhar também com as imagens, eu vou vir aqui em configurações avançadas, pasta padrão de imagem, vou apontar que essa pasta aqui vai ser a padrão, onde ele vai buscar as imagens. Já vou configurar também o meu servidor, como a gente já faz de costume. Vou utilizar, continuar usando o Vertigo mesmo. Vou dar o nome para ele de Vertigo. O uso da conexão aqui vai ser Local Rede. Pasta do servidor, vou apontar aqui para a pasta em que eu estou trabalhando, que é Sistema de Logging mesmo. E a URL é Local Host. Poderia até criar uma nova pasta lá dentro, para salvar todos esses arquivos. Então, Local Host, barra, vou colocar aqui Sistema. Vou fazer essa pasta ainda dentro do meu Local Host, que é o AMP lá, né, a pasta www. Aqui nas configurações avançadas, eu vou colocar para trabalhar com PHP e MySQL e marcar aqui também para poder testar. Estou indo rápido porque já fizemos isso aí diversas vezes durante o curso. Então, vou fazer o seguinte, eu tenho que fazer aquela pasta que eu falei. Então, vou vir aqui na unidade de computador, disco local, arquivos de programa, Vertigo, cadê? Pronto, www, vou criar aquela pasta chamada Sistema. Beleza, foi para ela que eu apontei. Tudo que eu for salvar, vai ter que estar salvo dentro dela. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mudar isso aqui que eu fiz. Eu vou copiar essa pasta. Deixa eu ver aqui. Essa pasta minha que está na área de trabalho. Sistema de Logging. Vou colar ela dentro da minha pasta Sistema. Beleza. Eu devia ter feito isso antes. E vou mudar aqui, então, o meu Local. Gerenciar site, dou um duplo clique em cima desse site Sistema de Logging e mudo o local dele aqui, porque ele está na área de trabalho ainda, lá para dentro do AMP. Então, arquivos de programa, Vertigo, www, sistema, Sistema de Logging. Beleza. Então, pronto. Ele já está apontando para lá. O meu servidor já vai funcionar naquele local lá. Vou pedir um novo arquivo aqui. Eu estou com a abrir dois ali, mas são aqueles que nós já tínhamos feitos lá. PHP. Vou dar o nome para ele do mesmo jeito que está lá. Logging. Vou salvar ele lá. Chamado Logging. Logging.php. Vamos começar a trabalhar com ele. Vamos trabalhar primeiro com o layoutzinho ali. Eu quero fazer do zero aí com vocês. Inserir. Vamos inserir uma tabela. Vai dar bastante aulas, mas vamos lá. 3x3. Quem tem em mente outro sistema diferente, pode fazer aí. A largura dele aqui, eu vou até tentar pegar as mesmas proporções que eu usei no outro. 775 pixels. E aqui eu vou deixar, pode ser sem espaçamento aqui. E sem preenchimento, sem borda também. Então, a minha tabelinha de início vai ser dessa forma aqui, 3x3. Aqui em cima, eu tenho uma imagem do topo, né? Nessas células mescladas aqui. Então, eu vou mesclar ela e vou arrastar a minha imagem do topo para lá. Está dentro da pasta imagem. Deixa eu olhar aqui qual que é. Eu acho que é uma imagem JPG. Isso, topo. Prontinho. Esse texto alternativo, eu não vou utilizá-lo. Eu expliquei que é para os navegadores, os buscadores aí, acharem a sua imagem na web. Beleza, então, na próxima aula, a gente dá...